Neste ano, a doença está em alta no Estado. Até 4 de maio, 20.086 casos e 9 óbitos foram confirmados. Para se ter uma ideia, em todo o ano passado, 8 pessoas morreram por dengue em Minas, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, desenvolveram um método capaz de detectar quatro tipos de vírus da dengue de forma mais sensível. A ferramenta se baseia em nanotecnologia. São utilizados nanobastões de ouro recobertos por uma proteína do vírus da dengue. Quando o soro de amostras de sangue do paciente com suspeita de dengue entra em contato com esses nanobastões, acontece um fenômeno físico que detecta ou não a doença. A sensibilidade ampliada faz com que o teste detecte com precisão se o paciente tem zika, dengue ou chikungunha. Muitas vezes, os testes tradicionais não conseguem diferenciar. Além disso, a metodologia pode identificar qual o tipo de dengue. Um, dois, três ou quatro. A nova técnica vem sendo desenvolvida há cerca de seis anos. Recentemente, uma parceria com o Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG desenvolveu um software capaz de analisar os resultados do teste de maneira precisa e rápida. Em até quatro horas após a coleta do soro, o resultado está nas mãos do paciente. A tecnologia já foi patenteada pela UFMG e agora está sendo transformada em produto para ser oferecida para a indústria e chegar ao mercado o mais rápido possível.